Olá, bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Noir nesta manhã chuvosa de terça-feira, 29 de maio, dá uma preguiça, dá vontade de ficar na cama, mas não fique não, levanta que tá na hora de trabalhar, eu desejo um ótimo dia pra toda a Salvador, você que mora em São Marcos, na Ribeira, Liberdade, Castelo Branco, ótima terça-feira também para o interior do estado, você de Serrinha, de Feira de Santana, Campo Formoso, Dom Macedo Costa, você que vai ficar com a gente aqui no Bahia Noir, nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã e daqui a pouco nós vamos falar sobre a greve na rede particular de ensino, desde ontem os professores estão paralisados e também sobre a possibilidade de aumento na tarifa de ônibus, quem aguenta? Quem é que aguenta pagar mais pela tarifa de transporte público? Mais detalhes daqui a pouquinho aqui no Bahia Noir, quem não aguenta mais também são os comerciantes na Baixa dos Sapateiros, um prédio que desabou parcialmente por lá, obrigou a prefeitura a interditar o local há 15 dias. Só que os comerciantes reclamam dos prejuízos, eles não têm conseguido vender, não estão faturando, você vai ver aí nas imagens um prédio, ele pegou fogo no ano passado, antigamente funcionava uma loja de imóveis que faliu esse prédio aí. O prédio foi abandonado, foi habitado por sem-tetos e aí depois de brigar com o companheiro por causa de ciúmes, uma mulher que morava aí tocou fogo no local. A estrutura do imóvel ficou abalada e há 15 dias parte do prédio desabou, a região foi interditada. Agora os comerciantes alegam que as vendas caíram mais de 70%, claro, a rua está interditada, as pessoas não transitam. Então tem dias que as lojas fecham sem vender uma única peça, pense aí o desespero do comerciante. O trânsito tem ficado complicado com diversos engarrafamentos, os ônibus já não passam por lá. As pessoas que tiram sustento aí das lojas dessa região, que já foi inclusive a principal área de comércio da cidade, já teve uma época aí que abaixo dos sapateiros era o sucesso, um dia as pessoas iam para fazer suas compras. Esses comerciantes agora pedem um posicionamento da prefeitura de Salvador. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre a situação que estão vivendo. A gente espera que alguém tome decisão, a gente não sabe quem toma decisão, se é o dono do prédio, se é a prefeitura. E eles parecem para a gente estarem de braços cruzados, eu não sei se é isso. E a gente aqui passando apertos, tem dia que as nossas lojas saem sem vender nada, entendeu? Isso é um absurdo prejudicando todo mundo, essa vergonha que está essa rua interditada, com esse lixo no meio da rua. A gente quer que apenas que melhore ou acabe de derrubar o prédio o mais rápido possível. O centro é uma coisa que a gente depende disso aqui, não só eu, como vários comerciantes daqui. Você está vendo todo mundo aqui com a minha situação, o trânsito totalmente parado, não tem ônibus. Tem 15 dias que a gente está sofrendo com isso, quer dizer, já era tempo para ser resolvido. O que a gente quer é só que seja resolvido. Teve a greve, a gente não ganhou dinheiro nenhum. Teve esse negócio desse prédio aí, a gente está sem ganhar dinheiro também. Não sabemos como é que vai ficar isso aí. Eu tenho minha NPS para pagar agora no dia 15, e eu só tinha isso aqui para tirar, para poder pagar minha NPS. Isso é patrimônio nosso, minha gente. A gente não pode deixar uma região com a baixa dos sapateiros desse jeito, não. Há dois anos começou-se a fazer uma revitalização, ficou pela metade. Agora você viu a situação, né? Os prédios estão desabando, ninguém faz manutenção, ninguém cuida. É o comércio popular, o comércio das ruas. As lojas, agora a gente só pode comprar em shopping? Não tem mais direito de ir à rua, comprar no comércio, como sempre foi aqui nessa cidade de Salvador? Imagine, isso aí são os comerciantes, os donos das lojas que estão reclamando. Imagine o funcionário, o vendedor, que ganha ali um salariozinho mais a comissão, que não está vendendo nada. Como é que se sustenta, não é não? São 6 horas 33 minutos, como se não bastasse a greve da rede pública estadual de ensino, que hoje entra no 49º dia. 49 dias da manhã, 50. Agora os professores das escolas particulares também estão paralisados. A categoria vai se reunir agora pela manhã para decidir os rumos da greve. Nas principais escolas particulares de Salvador, a segunda-feira foi sem atividades. Os professores aderiram à paralisação que antecede a greve da categoria, marcada para começar nesta terça-feira. Em alguns colégios, as aulas só foram mantidas para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. O sindicato das escolas convocou os professores para uma rodada de negociações. A reunião foi realizada na sede do SINEP, no bairro do Itaigara. Enquanto isso, um grupo de manifestantes promovia um aptaço em frente ao prédio. No quesito de questão salarial, a gente pede o reajuste à correção inflacionária, de acordo com o INPC, que foi 4,88%, mais 10% de ganho real. Além de um aumento significativo para o piso salarial, que está em 4,48 centavos. Na Bahia, mais de 20 escolas de grande porte vão ser prejudicadas com a greve. A maior parte delas em Salvador. A gente entende que a greve é importante, que ela é necessária, mas a gente acha que tem que acabar logo, porque o ano letivo, a gente está em vestibular, a maioria aqui é ensino médio. A gente sabe que isso vai interferir, essa greve vai interferir na gente depois. As propostas apresentadas pelo sindicato das escolas particulares da reunião vão ser levadas nesta terça-feira para uma nova assembleia, às 8 horas da manhã. Só então os professores vão decidir se permanecem com a greve. Pois é, então, alunos preocupados, pais que pagam caro preocupados, aqueles pais que fazem o sacrifício, colocam o filho em uma escola particular para não correr o risco de ter as greves que acontecem na rede pública. Olha aí, agora enfrentando o mesmo problema. A assembleia acontece às 8 horas da manhã de hoje, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. São 6h35. E se na semana passada o problema da população era se ia ter ônibus em Salvador? Essa semana a preocupação é se vamos ter dinheiro para pagar o transporte. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o CETEPS, encaminhou ontem para a Prefeitura um pedido de reajuste das tarifas de ônibus. Esse pedido foi feito depois que a Justiça do Trabalho determinou o aumento do salário e benefícios recebidos pelos rodoviários. Segundo as contas do CETEPS, com esse aumento salarial, o custo da tarifa por passageiro subiu para R$ 3,15. E esse custo de R$ 3,15 teria que ser repassado para os usuários do sistema de transporte coletivo? E o povo, você aí, o que você acha disso? É óbvio que vai ficar difícil pagar essa conta. Vamos ouvir o que a população tem a dizer. Não está certo, né? O R$ 2,50 já está doendo no bolso. Imagine R$ 3,15. Imagine aí. Não dá não. É melhor que não aumente, né? É melhor que eles pensem, né? Em outras pessoas que não têm condições de pagar o transporte, às vezes a gente procura R$ 5,00 e não acha para pagar o transporte e ir de volta. Imagine R$ 3,15, né? Em vista do serviço que é prestado, o valor de R$ 3,15 está alto. E vai pesar muito e muito. Quem precisa, quem ganha salário, tem que se locomover, pegar até 2, 3, 4 condições por dia. É brincadeira, né? 26% de reajuste, a tarifa mais cara do Brasil vai ficar. Em dezembro do ano passado, o CETEP já tinha pedido à prefeitura para aumentar a tarifa. O pedido foi negado. Ano de eleição sabe como é. E agora, será que vai ter aumento? Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, a CETIM, informou que recebeu o pedido dos empresários ontem, que vai se reunir hoje pela manhã com técnicos da prefeitura, representantes do CETEP, para analisar esse documento, mas não deu prazo para decidir sobre o reajuste. Então, a população está preocupada. 3,15 reais, podemos pagar de transporte público? Se 2,50, como disse a moça, já está difícil, imagine 3,15. 6 horas e 37 minutos, vamos saber como é que fica o tempo hoje na capital, no interior do estado, aqui em Salvador, o dia já começou com chuva. Olha aí, imagens ao vivo da Torre da Record Baía. Olha o tamanho da nuvem que paira sobre Salvador, céu cinzento na capital baiana. A chuva deu uma trégua agora, mas em alguns pontos já volta a chover. A previsão é de tempo instável e pode chover a qualquer hora. Saia preparada. A temperatura hoje pode cair para os 23 graus. No centro-norte do estado, aparece o sol com algumas nuvens e pode chover rápido somente à noite. Em Mairi, as temperaturas ficam entre 19 e 27 graus. E no sul da Bahia, o sol aparece também com muitas nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas rápidas de chuva. Você de Maraú, a máxima hoje vai chegar aos 29 graus, viu? E aqui em Salvador, vamos ver a tábua de marés. Temos maré alta às 10 da manhã, baixas 4 e 20 da tarde. Novamente alta por volta de 10 e meia da noite. 6 horas 38 minutos. Não perca a hora ainda nessa edição do Bahia Noir. A gente vai mostrar para você o caso de um carro que caiu no dique do Tororó e deixou o motorista ferido. A principal dúvida agora é, existia uma segunda pessoa dentro do carro? O motorista saiu em estado de choque. Quem socorreu o condutor? Disse que ele falou que tinha uma mulher com ele. Eu fui, peguei ele, vinha um cachorrinho, dando calma a ele, calma, 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 calma. Aí perguntando para ele, tem alguém dentro do carro? Ele não falou nada. Quando chegou aqui na beira, ele falou que tinha uma mulher dentro do carro, mulher dele dentro do carro. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse caso. O resgate deste homem contou com a solidariedade das pessoas e vamos saber se realmente existe uma pessoa no carro que afundou no dique do Tororó. São 6 horas 39 minutos. Olha só, é hoje que começa a nova temporada do reality show da Record, A Fazenda. É às 10 e 15 da noite. Você não pode perder. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você vai ver o desespero de um pai ao chegar ao local onde o filho foi assassinado. Daqui a pouco, não sai daí. O pai é o sangue do meu filho, nem a irmã nem quer. O pai é o nosso desse. O pai é o pai é o pai é o filho. O pai é o pai é o pai é o pai do meu filho, né?